Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do jogo Entre Santos e Cruzeiro O primeiro jogo da Copa, o Torantim E é isso aí, beleza? Acompanha aí, valeu! Acompanha aí, valeu! Acompanha aí, valeu! Acompanha aí, valeu! Nossa, que bom! Agora ele tá no meio. Nossa, velho! Que bom! Caraca, maluco! Que bom! 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 Eu tô ferrado. Nossa, velho, quase. O carinha é bom, o número 10, hein? Nossa, rapaz. Como se pensou, velho? Uh! Que burro! Vamos pra cima dele! 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 Oh, so much fun! Vamos pra cima dele! 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 E aí, cara! 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 E aí, cara!